A polícia espanhola segue investigando o atentado terrorista de ontem em Barcelona e continua a procura dos autores do ataque que deixou 14 pessoas mortas e mais de 130 feridas. Líderes políticos e religiosos expressaram solidariedade aos espanhóis e aos familiares das vítimas de mais um ato de violência em território europeu. Já são quatro suspeitos detidos, três marroquinos e um espanhol. A polícia tenta descobrir se o atentado em uma das principais avenidas de Barcelona tem ligação com outro ocorrido num bairro ao sul da cidade, quando um carro com cinco pessoas furou uma barreira policial e deixou 17 feridos. Na cidade espanhola, que neste período do ano recebe turistas de várias partes do mundo, um dia de silêncio e apreensão. Centenas de pessoas deixaram suas homenagens aos que morreram no local. As vítimas envolvidas são de 34 países. O primeiro a ser identificado é o italiano Bruno Gulotta, de 35 anos. Ele estava na avenida com a esposa e filhos. Diversos líderes políticos manifestaram solidariedade e pediram o fim dos ataques. O Papa Francisco condenou mais uma vez o que considera uma violência cega e uma ofensa gravíssima ao Criador. Na mensagem enviada ao arcebispo de Barcelona, o Papa expressa o seu pesar por este atentado e garante suas orações às vítimas que morreram nesta ação desumana. O arcebispo emérito de Barcelona, em sua página do Twitter, se diz solidário às vítimas e familiares. A segurança nas cidades turísticas da Espanha foi reforçada, inclusive nos aeroportos. Em Roma, a sexta-feira foi de alerta máximo na segurança. Os principais pontos turísticos da cidade, como a Praça de São Pedro e o Coliseu, policiamento reforçado. Este é o segundo atentado contra civis esta semana. Na terça-feira, pelo menos 28 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, depois que três mulheres ativaram seus cinturões explosivos no mercado na cidade de Mandarari, na Nigéria. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Boko Haram. Dez dias antes, ainda na Nigéria, 12 pessoas morreram baleadas dentro de uma igreja católica, também vítimas de extremistas. Em junho, no Irã, pelo menos 17 pessoas morreram vítimas de terroristas do Estado Islâmico. De acordo com a ONU, 715 civis morreram nos primeiros três meses de 2017 no Afeganistão, todas em decorrência de incidentes com extremistas. Números que nem sempre aparecem nas manchetes, mas que revelam uma crise vivida não só na Europa. Crise que precisa ser enfrentada por líderes políticos e que deve estar também, como o Papa Francisco pede, nas nossas intenções de oração. Então... Obrigado.